Se você está procurando inspiração para transformar sua casa de maneira sustentável e criativa, você não pode perder este vídeo. Hoje você vai conferir com a gente ideias incríveis de móveis e objetos decorativos, feitos com paletes e sobras de madeira. Com essas ideias que vamos apresentar, você vai ver que é possível reaproveitar materiais e criar itens únicos e funcionais para qualquer ambiente. Então aproveite para explorar sua criatividade e dar um toque especial à sua decoração com projetos sustentáveis, feitos com sobras de madeira e sobras de palete. Aquele palete que você não sabe o que fazer, aquela sobra de madeira que está entulhando na sua casa, você pode transformar em uma linda peça decorativa para você decorar sua casa e até vender na internet, vender na sua cidade, anunciar nas redes sociais. Deixe aí nos comentários se você já produziu alguma peça decorativa utilizando paletes, utilizando sobras de madeira. E deixe nos comentários também pessoal, de qual cidade você nos assiste, que eu vou mandar um alô aí para a sua cidade. E eu vou deixar aí na descrição do vídeo o link do nosso ebook Iniciando no Artesanato em Madeira, o ebook mais baixado do ramo da marcenaria e do artesanato em madeira. É um guia passo a passo para você que quer começar no mundo do artesanato em madeira, mas está perdido e não sabe por onde começar. Nele você vai encontrar dicas básicas para você não perder tempo no início da sua caminhada. Confere aí na descrição o link do nosso ebook Iniciando no Artesanato em Madeira, está muito legal. Você vai encontrar as principais ferramentas para você utilizar e muitas outras dicas para você não perder tempo no início da sua jornada. Confere aí na descrição do vídeo o nosso ebook Iniciando no Artesanato em Madeira. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, venha fazer parte do canal TV Super Ideias. Aqui você encontra muita sugestão e muita ideia para você utilizar no seu dia a dia, para você não ficar perdido na internet procurando por ideias. E deixe seu like aí no vídeo, não custa nada, não é mesmo? Fazendo isso você ajuda muito o canal a estar sempre trazendo conteúdos novos e crescendo aqui na plataforma. E ative o sininho para você não perder nenhum de nossos conteúdos, todo dia tem novidade aqui no canal, pessoal. E ative o sininho para você não perder nenhum de nossos vídeos. E ative o sininho para você não perder nenhum de nossos vídeos. E você já se imaginou criando suas próprias peças decorativas de madeira, encantando a todos que admiram o artesanato rústico e o artesanato em madeira? Agora você pode transformar esse sonho em realidade, com o e-book Iniciando no Artesanato em Madeira, um guia completo e detalhado perfeito para iniciantes que desejam mergulhar de cabeça no fascinante universo do artesanato em madeira. Com este e-book você aprenderá as técnicas fundamentais desde a escolha da madeira até os acabamentos finais, com instruções passo a passo e ilustrações detalhadas e dicas valiosas para você ser guiado em cada etapa do processo criativo. Descubra as ferramentas essenciais e descubra como dar o acabamento como um verdadeiro artesão. Este e-book é muito mais do que um simples manual, é um convite para despertar sua criatividade. Com um valor simbólico inferior a de uma pizza, você terá acesso a todo o conteúdo necessário para iniciar no mundo do artesanato em madeira. Clique no link da descrição que está neste vídeo e confira mais detalhes. Clique no link da descrição